Eu te disse, eu te disse X, X, X Eu vou perguntar se eu vou fazer o que, vai Tá batendo, tá batendo Tá Tirou, foi Não dei nada É mesmo assim É mesmo assim É mesmo assim Vou, vou, vou Eu te disse que eu vou Vou, vou, vou Eu te disse que eu vou Eu te disse que eu vou Vou, vou DJ pra parar Minha família, subscrevam o canal da Epandi TV Ativem o sininho E fiquem atentos às próximas novidades A Epandi TV está no ar Se liga, se liga, se liga A TV que te identifica Venha sorrir, celebrar e cantar A Epandi TV está no ar Se liga, se liga, se liga A TV que te identifica Venha sorrir, celebrar e cantar A Epandi TV está no ar A Epandi TV está no ar